Tá pior assim, não foi bom pra mim Com certeza tá difícil pra você também Você quis, eu quis, passo infeliz Foi besteira separarmos, não pensamos bem Eu sei que faço falta em sua vida Eu sei do seu desejo de voltar Por outro lado vivo sem saída E sem você, amor, também não sei ficar Nos braços da dor eu me prendo Lembrando que a gente viveu Você também sofre por dentro Pensando num sorriso meu Com medo de errar, nós erramos Culpados por não perceber Que a gente foi feito um pro outro Que eu sempre vou ser de você Depois de viver juntos tanto tempo O ciúme tomou conta de nós dois Deixamos isso desunir a gente Você não é feliz, como também não sou Nos braços da dor eu me prendo Lembrando que a gente viveu Você também sofre por dentro Pensando num sorriso meu Com medo de errar, nós erramos Culpados por não perceber Que a gente foi feito um pro outro Que eu sempre vou ser de você 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 Que eu sempre vou ser de você